Dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Amiga, feliz ano E o mundo seria aqui O homem que vai nascer O mundo seria aqui O homem que vai nascer O homem que vai nascer O mundo seria aqui O homem que vai nascer 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 Saúde! No ano que vai nascer Sem o teu dinheiro No mostro Saludo da ز razón Abreza, Boreza, Bom Prece Naquilo Saúde No ent 밤 Saludo ainda Valeu, valeu, saúde, saúde Valeu, 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 gente Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, louco em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Marcas do que se for, sonhos que vamos ter E que, amando, também seja amado E que, se não for, seja breve em esquecer E que, esquecendo, não guarde mágoa Desejo, pois, que não seja assim Mas, se for, saiba ser sem desesperar Desejo também que tenha amigos Que, mesmo maus e inconsequentes Sejam corajosos e fiéis E que, pelo menos um deles Você possa confiar sem duvidar E, porque a vida é assim Desejo ainda que você tenha inimigos Nem muitos, nem poucos Mas na medida exata Para que, algumas vezes, você se interpele A respeito de suas próprias certezas E que, entre eles, haja pelo menos um Que seja justo Para que você não se sinta Demasiado seguro Desejo, pois, que você seja útil Mas não insubstituível E que, nos maus momentos Quando não restar mais nada Essa utilidade seja suficiente Para manter você de pé Desejo ainda que você seja tolerante Não consquerra um pouco Porque isso é fácil Mas consquerra muito E irremediavelmente E que, fazendo bom uso Dessa tolerância Você sirva de exemplo Aos outros Desejo que você, sendo jovem Não amadureça depressa demais E que, sendo maduro Não insista em rejuvenescer E que, sendo velho Não se dedique ao desespero Porque cada idade Tem o seu prazer E a sua dor E é preciso deixar Que eles escorram Por entre nós Desejo, por sinal Que você seja triste Não um ano todo Mas apenas um dia Mas que, nesse dia Descubra que o riso diário É bom O riso habitual É insosso E o riso constante É insano Desejo que você descubra Com o máximo de urgência Acima e a respeito De tudo Que existem oprimidos Injustiçados Infelizes E que estão A sua volta Desejo ainda Que você afague um gato Alimente um cuco E ouça o João de Barro Erguer triunfante O seu canto matinal Porque assim Você se sentirá bem Por nada Desejo também Que você plante uma semente Por mais minúscula que seja E acompanhe o seu crescimento Para que você saiba De quantas muitas vidas É feita Uma árvore Desejo outro sim Que você tenha dinheiro Porque é preciso ser prático E que pelo menos Uma vez por ano Coloque um pouco dele Na sua frente E diga Isso é meu Só para que fique bem claro Quem é o dono de quem Desejo também Desejo também Que nenhum de seus afetos Morra Por ele E por você Mas que se morrer Você possa chorar Sem se lamentar e sofrer Sem se culpar Desejo por fim Que você sendo homem Tenha uma boa mulher E que sendo mulher Tenha um bom homem E que se amem hoje Amanhã E nos dias seguintes E quando estiverem exaustos E sorridentes Ainda haja amor Para recomeçar E se tudo isso acontecer Ah, não tenho mais nada A te desejar Tudo começou Há cinco anos atrás Quando eu deixei a minha Bahia querida E fui em busca De uma vida melhor em São Paulo Com muito trabalho Consegui tudo aquilo que um dia sonhei Foi então que eu resolvi voltar E tirar o meu pai daquela vida sofrida Mas tive uma grande decepção Meu pai com aquele rosto cansado Olhou pra mim e disse Muito obrigado meu filho Mas daqui papai e mamãe não saem não E agora eu conto pra vocês A história da minha vida Nessa triste ação Os Clones Coladinho no seu coração Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente De que vale ter a fama Ter o conforto Ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Eu ralei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Porque ele não quer ir Quando é de banhazinha Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo desse sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo boiado Olha a condução do velho Lua corda amarrada Lua corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de anjinho Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Foi ao ar o meu pai Não tem filmes de bandidos Não tem filmes de bandidos Não tem filmes de bandidos Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Você e eu A quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Por por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Jandri Port Vem do repertório Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Por por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Por por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Amor Mais uma vez eu estou aqui Quase sempre quando abati De eu me encontro Me refugiar depressa Eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa Eu me levanto Eu vou ao pé da cruz 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 E de lá com a vitória certa Eu me levanto Eu vou ao pé da cruz Se resposta ao aflito Nunca volta De Jesus Inimigos meus não sabe qual O meu segredo Como indica Como indica e forma Eu sempre sou Um vencedor Apesar dos meus fracassos Muitos deles não sabidos Conhecido sem detalhes Pelo meu Senhor Se julgado e condenado Se julgado pelos homens Se fosse eu Derrotado Eu já estaria Assim seria Ainda bem Que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo Está comigo todo dia Sendo Se julgado e condenado Se julgado e condenado Quero dos homens Se fosse eu Se julgado e condenado Seria Derrotado eu já estaria Assim seria Ainda bem Quem me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Aplaudam a Deus E viva o Pablo da Bahia Pablo Joe, minha irmã Quando pela opressão eu fico desolado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolhe em oração sozinho, ajoelhado Sinto o bálsamo suave aqui, surgindo o vento É preciso as vezes pra subir, descer primeiro E os caminhos do esquecimento conhecer Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltar do ser Se julgado e condenado pelos homens Fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Se julgado e condenado pelos homens Fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria E ainda vem de mim, conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Oh, meu Pai Está comigo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri